Meu Deus, hein, pessoal? Que movimento foi esse que o Bitcoin fez ontem? Simplesmente incrível e brutal. Bitcoin aqui engolfando esse candle de baixa aqui no semanal. Vamos dar uma olhada por que isso aconteceu, o que a gente pode esperar daqui pra frente. Realmente, ontem estava aqui acompanhando pelo celular incrédulo nesse movimento do Bitcoin. Felizmente, eu já estava estopado nessa operação de short, tá, galera? Isso é a importância do stop, tá? Quando você entende que você está errado, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar ser a operação o mais rápido possível, tá bom? Então, eu tinha esse stop nessa região dos R$8.700 aqui, que foi o que me salvou aqui, provavelmente não ter sido aí, talvez, liquidado nessa operação aqui, porque realmente isso aqui é incrível. Então, caras, qual foi o motivo aí desse movimento do Bitcoin, tá? Algumas coisas aconteceram pra isso, de fato, ocorrer. Obviamente, uma delas, você já sabe, que é a questão das taxas de juros nos Estados Unidos, a questão do macro, né? Então, agora, dia 30, a gente vai ter aí uma visão mais clara. Eu ainda continuo pessimista em relação ao macro, tá bom? Pra mim, esse movimento do Bitcoin ainda está, ainda dentro de uma caracterização que eu digo de short squeeze, tá? Se a gente conseguir, de fato, romper aqui, conseguir formar candle semanal acima aqui dos R$21.500, daí eu começo a mudar mais a minha opinião aí, tá? Mas também tem que ver aqui a SP500 dando uma disparada, tá? Realmente estranho o Bitcoin, ele realmente disparou aqui com os pregões aqui fechados, né? SP500, o início do dólar, tudo fechado e o Bitcoin deu esse disparo pra cima aí, né? Então, o motivo aí, primeiro, foi a questão do CPI, dos indicadores saíram aí razoavelmente bons, o mercado chegou com bons olhos, né? E também a questão das falas dos dirigentes do Fed, que tem, então, inclusive, uma reportagem falando que eles estão, então, aí já voltando pra 25 basis points e tendência a reduzir cada vez mais esses aumentos das taxas de juros, né? Mas elas ficarão por mais tempo aí em níveis elevados, esse aqui é o meu entendimento. Ainda tem muita água pra rolar, tá? Mas o mercado enxergou isso com bons olhos, pelo menos por enquanto, até dia 30 a gente vai ver qual vai ser o tom aí, a fala do Jerome Powell, né? E, caras, outra questão importante aqui, comentei pra vocês aqui nas minhas análises também, que esse é o risco dessa operação, é o Open Interest aqui, tá? Da Binance, que é a principal corretora, né, que tem mais volume aqui pro Bitcoin, a gente tem uma variação muito grande do Open Interest, tá? Então, esse é todo esse risco, quando a gente tem uma variação grande do Open Interest, o que que significa? Significa que os traders que estavam numa posição, eles saíram dessas suas posições, tá? O Open Interest, ele mostra ali os contratos que estão abertos no mercado futuros, que tem mais volume aí, né? A gente tem mais volume no mercado futuros que no spot do Bitcoin. Então, mercado futuros, você não olhar mercado futuros pro Bitcoin, você não está fazendo uma boa análise. Então, aqui, a gente viu um delta no Open Interest muito elevado, aqui, ó, cerca de, desse topo aqui até esse fundo, cerca de quase 47% aí, tá, pessoal? Então, muita coisa. O Open Interest caiu tanto assim. Obviamente, já tinha caído, caído um pouquinho menos, né? Ele caiu mais agora, caiu um pouco mais nesse momento, tá? Então, caiu, aqui tinha caído quase 45%, digamos assim. Então, é um sinal, um sinal de risco, tá? Que mostra que os traders que estavam nessa posição aqui, que estavam aqui segurando as suas, suas posições aqui, eles foram aqui, em sua grande maioria, liquidados nesse movimento que o Bitcoin fez pros 15.500 dólares, tá? O Open Interest ainda está elevado, de qualquer forma. Se a gente olhar o Open Interest, essa é a questão toda, né? Por que eu estava ainda interessado na continuação desse movimento? Porque o Open Interest ainda está bastante elevado, tá? Ele está muito elevado ainda, tá bom? Então, esse é um fator que eu estava de olho, né? Mas sabia que tem a chance, sim, do Bitcoin continuar esse movimento, ainda mais com liquidez mais abaixo, né? Só que ainda, galera, o mercado começou aqui simplesmente a ficar muito pessimista nessa região aqui. A gente viu o Launcher Deixa caindo, despencando aqui, com o Open Interest dando uma subida também nessas zonas aqui. Então, o mercado botou mais liquidez acima, tá? E o Bitcoin aí está fazendo, na minha opinião, e eu acredito que isso ainda faz parte de um short squeeze aí, é o que eu estou acreditando, tá bom? Então, o Bitcoin tem aí um espaço maior para se movimentar, tá? Isso é importante vocês terem ciência aqui, se a gente puxar o gráfico logaritmo aqui, vou mostrar para vocês rapidamente. O Bitcoin tem espaço para se movimentar, tá bom? E estar ainda dentro desse bear market, tá? Então, não tem uma mudança ainda, não adianta comemorar que agora vamos voltar no bull market. Eu acho que não, tá? Tem um espaço para o Bitcoin se mover aqui agora, né? E buscar testar essa LTB aqui, tá bom? Mas é realmente um sinal bem importante, muito bom aqui, que o Bitcoin rompendo essa zona aqui dos 20 mil dólares para cima, né? É realmente um sinal bom aí que, pelo menos aqui a gente tem uma... O pessoal que fala sempre que o Bitcoin morreu, morreu. Cara, os Bitcoin... Aqui é o Bitcoin sendo o Bitcoin, cara. Quando todo mundo está acreditando que o Bitcoin está morto, que vai cair, é realmente um Bitcoin que surpreende dessa forma, né? Então, temos espaço aqui para o Bitcoin mover, tá bom? Vamos ter que olhar com calma aqui agora, né? Porque o Bitcoin rompeu as zonas importantes. Aqui está fazendo uma linha aqui, rompeu essa linha também, tá? Tinha um canalzinho que estava acompanhando, que o Bitcoin acabou rompendo, tá? E... Então, cara, essa análise aqui é bem superficial, porque eu basicamente estou começando meu dia aqui agora, né? Estou descansando, é sábado aí, mas começando a dar uma olhada aqui para poder entender, tentar ver se eu consigo me posicionar em alguma coisa. Mas o que me salvou, de fato, foi esse stop, tá, galera? E isso é importante que você entenda como trader. A importância do stop. Se eu não tivesse esse stop aqui, eu teria sido provavelmente liquidado, tá? Então, quanto antes você entender que você está errado na operação, e você sair da operação, né? Para buscar uma nova oportunidade, melhor, tá? Às vezes a gente tem um PNL um pouco negativo, tá? Lá, se está com 200 dólares, 200 dólares negativo, a gente fica esperando a expectativa de sair no 0 a 0, mas muitas das vezes, na maioria das vezes, esse 0 a 0 não vem, tá bom? Então, quanto antes você identificar que você está na operação, você está errado na sua operação, que foi o que aconteceu aqui comigo, no caso, tá? Quanto antes você estopar, tá? Menor o prejuízo você vai ter provavelmente, tá? Eu já vi acontecendo isso comigo várias vezes, inclusive em tempos gráficos menores, tá? Teve até um trade que eu fiz, até compartilhei também no grupo VIP, que era um trade menor, eu não me lembro qual foi a região aqui. Posso tentar baixar o tempo gráfico, mas não sei se vou achar, tá? Porque realmente era um trade bem... Acho que foi aqui nessa região, ó. Vou mostrar para vocês algo bem similar que aconteceu também aqui, ó. Se eu não me engano, esse trade foi aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O Bitcoin fez essa queda, ele fez essa queda aqui, né? E depois ele acabou... É, foi aqui mais ou menos. Ele teve essa queda, né? E aqui ele começou a fazer uma... Se enrolar aqui um pouco. E depois, quando ele rompeu essas zonas que ele perdeu, ele desrompeu esses fundos aqui, ó. Quando ele ficou acima dessas regiões aqui, esse é o momento que eu decidi sair da operação, ó. Ele passou dessa zona de R$16.900, eu decidi sair da operação, porque, cara, olha só o movimento que ele fez também depois. Então, quanto antes você sai da operação, você entende se você está errado, uma coisa é o preço fazer isso aqui, ó. Tá? O preço está aqui, pum. E ele fez uma zona aqui, ele formou um range aqui nessa região. Vou desenhar de novo aqui para explicar para você. Eu quero que você entenda isso, porque é fundamental em trade, tá? Acho que é uma coisa bem básica aí, que eu não falo muito no meu canal aqui, mas você tem que entender isso aqui por uma vez por todas. Então, formou um rangezinho aqui, ó. Tá? Nessa região, o mercado está definindo, né? Para onde vai? Para onde a gente vai? Quem que a gente vai ferrar? Quem que a gente vai ferrar? Vamos ferrar aqui os longs, vamos ferrar os shorts. O mercado decidiu, então, vamos ferrar os longs. Daí o mercado vem para cá. Só que acontece, se ele já estopou quem estava aqui nessa zona, estopou aqui, pegou a liquidez da galera que estava nessa zona, ele vai, depois vai definir. E, pô, é... Caso essa galera não tenha sido estopada ainda e liquidada, ele vai fazer mais um movimento de baixa. Caso não, né? Caso isso não tenha acontecido ainda, o preço volta nessas zonas aqui, né? E quando ele chega aqui, isso aqui não vira uma resistência, né? Quando essa zona aqui não vira uma resistência, isso aqui não é uma resistência mais para o preço, ó. A gente consegue romper aqui para cima, ficar um pouquinho acima nessas zonas aqui, e isso é perigo, né? Por isso, você tem que ter um stop nessas zonas aqui acima. E foi exatamente o que eu fiz nesse trade aqui, e também é a mesma coisa esse trade olhando aqui o gráfico em tempos maiores, tá? Então, o que funciona para tempos menores, funciona para tempos maiores também. Então, cara, para mim, eu vi que na região dos 8.700, eu estava errado nesse trade, sou estopado, e ótimo, tá? Ótimo que fui estopado. Eu estou feliz agora de ter sido estopado nesse trade, tá? Esse que é importante, tá bom? Então, regra básica de trading, se você vê que você está errado, estope essa operação o quanto antes, tá bom? Esse aqui é o recado que eu tenho para vocês aí nesse vídeo, nessa análise aqui de hoje, para que você não sofra aí, né? Acaba sofrendo ainda mais. Muita gente acaba aumentando o seu stop, botando mais margem na operação, querendo tentar sair um 0 a 0, e geralmente esse 0 a 0 não vem, tá, galera? É o que eu vi, e eu já aprendi muito isso aqui, ó, na dor mesmo, tá? Na dor mesmo. Então, para mim, o que aconteceu aqui, em tempos gráficos maiores, foi o exemplo que aconteceu naquele trade que eu fiz também ali, tá? Então, tudo que funciona em tempos gráficos menores, funciona também em tempos gráficos maiores, tá, galera? Então, pessoal, agora aqui a gente vai ter que rever o Bitcoin, ver o que a gente pode fazer, tá? Eu estou esperando um pouco mais aqui a SP500, provavelmente no final de semana eu não vou fazer nenhum trade aí não com o Bitcoin, tá? Mas eu estou ainda com a baixista, tá, em relação a SP500. O Bitcoin a gente vai ter que ver, mas eu acredito que sim, vai seguir a correlação aqui. Me está parecendo que isso aqui realmente é um short squeeze bem pesado, tá? Realmente a gente vê aqui, ó, no TRD a gente pode ver aqui cerca de 290 milhões de dólares em liquidações aqui na Binance, tá? E também aqui cerca de quase 3.4 bilhões de dólares de compra mercado. Isso aqui é muita coisa, tá, pessoal? É bastante coisa. É quase que a gente teve aqui, ó, nessa queda, né? Então, o Bitcoin liquidou para baixo, liquidou para cima aqui agora nesse momento, tá? Está me parecendo muito com o movimento aqui de short squeeze, né, pesado. E para a gente reverter aqui no semanal, a gente tem que formar candles acima dessas ondas aqui dos 21 mil e 500 dólares, na minha opinião, tá? Deixa eu olhar aqui o semanal como é que está, peraí. Esse candle, a gente tem que formar aqui, fechar candles aqui do semanal acima dessa região aqui dos 20, 21 mil dólares, digamos assim, tá, pessoal? Deixa eu ver esse candle aqui como é que foi. A abertura dele foi nos 20.900, tá? Então, 20.900, a gente formar 20.900 candles acima que a gente está revertendo aqui essa estrutura de baixa no semanal. Estaremos assumindo uma tendência aqui, né, possivelmente a tendência de alta aqui no semanal, tá bom? Já estamos andando esse de alta aqui nos tempos gráficos diário para baixo, né? Agora tem que ver aqui no semanal, tá bom? Isso é importante. E pegando desse último topo aqui que o Bitcoin fez, estamos na região próxima aqui também de 618, né, também, né? Então é importante olhar. Olha, eu fui buscar a região de 618, aqui essa região dos 21.500 dólares, tá bom? Então esse é um outro ponto importante. E, cara, também a gente tinha uma divergência aqui no RSI, né? Isso é importante a gente ter essa noção. Apesar de eu não ter conseguido pegar esse movimento no futuro, eu fiz boas acumulações também de Bitcoin, compras de Bitcoin aí nessas regiões, tá? Inclusive a minha compra grande aí que eu fiz, uma compra grande que eu fiz lá na FTX, que foi o dinheiro preso, foi nessa região aqui dos 15.500 dólares. Até saiu notícias aí que parece que a FTX está conseguindo recuperar parte do dinheiro. Então se eu receber esses Bitcoins aqui, eu vou estar muito feliz, tá? Então, caras, agora a gente vai ter que esperar um pouquinho. Eu acho que até o dia 30 aí as coisas vão ficar complicadas, né? Vamos ver como esse pequeno vai se comportar. Não estou... Muda bastante a estratégia, eu vou ter que rever aqui com calma e passar para vocês aí nos próximos dias, tá? Mas por enquanto aqui eu estou fora aqui do mercado, é realmente complicado. Eu tinha uma divergência também no RSI que poderia formar, que acabou não formando, né? A gente tinha aqui o RSI no semanal fazendo topos ascendentes aqui. Enquanto aqui, enquanto o semanal, se ele fechar aqui abaixo dos 20.900, a gente pode fazer aqui topos descendentes no semanal, está no fechamento semanal. Isso é uma divergência bearish escondida aqui no semanal, tá bom? Então vamos ver como vai ser aqui o fechamento hoje, fechamento domingo, né? Desse candle, que pode ser de forma essa divergência bearish aqui no semanal para o Bitcoin, tá bom? Então para mim, pessoal, ainda estou baixista, tem liquidez abaixo dessa região lá dos 13.500 dólares, tá? Eu sei que a gente vai estar rindo de mim falar isso aqui agora, que o Bitcoin pode buscar os 14.000, 13.000 dólares, mas caras, a gente está ainda no bear market e não dá para dizer que de fato esse aqui foi o fundo para o Bitcoin, tá? Então tome cuidado aí em assumir isso aqui, começar a cantar vitória, querer só buscar a operação de long aí. Depende muito do tempo gráfico que você está, mas eu acredito que sim, a gente tem espaço para mais baixo aí no mercado, tá bom, pessoal? Vamos aguardar como vai ser então aí a abertura das 15.000, como é que o mercado vai se comportar para a gente poder se posicionar melhor aí, tá bom? Então, para mim isso aqui foi de fato um short squeeze, se você estava em long aí e não saiu dessa posição, eu acho que esse é o momento aí para avaliar isso aí, tá? Eu acho que eu não estou acreditando que isso aqui é uma reversão para a gente continuar aí, voltar num cenário de bull market, não nesse momento, tá bom? Caras, então eu tinha inclusive para os membros, eu coloquei ontem aqui a região dos 20.300 dólares, seria uma região que o Bitcoin poderia buscar, tinha o alvo daquele fundo duplo, tinha a liquidez também nessas zonas aqui, os 20.200 dólares, não imaginava que o Bitcoin pegasse essa região dos 21.500, tá? Então, realmente que para mim, o alvo que o Bitcoin pegaria aqui é essa região dos 20.200, 20.300, tá bom? Mas não estava imaginando o Bitcoin pegar essa região dos 21.500 dólares. Comente aí abaixo se você pegou esse trade, se você fez um long, deu certo essa operação aí, o que você fez nesse momento aí, se você topou essa operação, você estava no short, você pegou o long esse movimento até agora, você está fechando essa operação, cara, comente abaixo o que você está fazendo, por favor, aí, tá? Lembrando que na próxima semana vai ter sorteio também da PrimeSBT aí, 200 dólares em margem para quem estiver comentando aqui nos vídeos, então, deixe seu like, comente abaixo, ajude as pessoas, passe a sua visão do mercado, que é muito importante, não só assista o vídeo sem comentar, porque eu quero ver o feedback de vocês, tá? O que vocês estão fazendo no mercado, participem também aí do Telegram, se torne VIP, tem o canal VIP ali, estou bem ativo no grupo VIP ali, inclusive eu quero fazer uma call com o pessoal hoje, se possível, para poder entender o que está, poder entender eles aí, quais são as dificuldades, o que está acontecendo, né? E tentar ajudar o máximo possível, tá, galera? O que mais tem para vocês aqui, pessoal? Eu acho que é isso, tá? A gente vai ter que esperar que realmente de fato vê o que ia acontecer. No Ethereum também, um stop também no Ethereum, tá? O Ethereum subiu aqui bastante, vou dar o gráfico do Ethereum, que subiu bastante essa zona aqui de meio a oito, eu acabei tomando um stop nessa operação de short no Ethereum e algumas altcoins também tomei stop, tá? Eu estava shortando algumas altcoins aí e tomei stop nelas, tá bom? Então, cara, isso faz parte do mercado, agora vamos acompanhar, eu vou atualizar vocês aí, talvez na segunda-feira com uma análise um pouco mais completa, porque eu estou recém começando meu dia, é sábado aqui e por enquanto não tem nenhuma novidade, mas trarei a medida possível, então participe das comunidades ali e a gente vai se atualizando em breve, tá bom? Então, um abraço e a gente se vê assim que possível. Até mais.